E aí, mano, isso de boa é o seguinte, rapaziada, estamos aqui hoje no Anime Last Stand, porque como todos vocês sabem, o Anime Last Stand atualizou e trouxeram aí diversos novos personagenzinhos baseados no anime de One Punch Man, tá ligado, cara? Ou seja, foi uma atualização aqui totalmente focada no anime de One Punch Man, rapaziada. Bom, estamos aqui hoje para podermos ver um dos novos personagens que foram adicionados aqui nessa última update, que no caso seria aqui o nosso querido Boros, rapaziada. Isso mesmo, mano, inclusive ele é um dos personagens ultimates aqui dessa update, né, no caso temos três personagens e uns ultimates, que no caso seria o Saitama, o Boros e o Metal Knight, tá ligado? E como que a gente consegue esse Boros, rapaziada? A gente consegue estar pegando esse Boros basicamente aqui através dos portais, tá ligado? E como que a gente consegue esses portais? Basicamente fazendo aí o modo Infinity, tá ligado? Até onde eu sei, cada boss tem um certo porcentagem de distância e tá dropando basicamente aí os portais. Daí vocês vão fazendo os portais, vão ganhando mais portais e assim vai até vocês ganharem o Boros basicamente, né, mano? Mas, enfim, para resumir, estamos aqui hoje para poder testar esse Boros e ver se ele tá bom aqui ou não, tá ligado? Então antes de tudo, mano, já deixa o like, se inscreve no canal também para dar aquela moral e agora sim, bora que bora, tá ligado, mano? Inclusive, cara, deixa eu dar um cliquezinho aqui já no Boros, rapaziada, para a gente ver aqui seus status. Pelo que eu tô vendo, ele tá começando aqui com 37 mil de dano, atacando a cada 6.5 segundos com 22 de range e ele é do elemento que faz ele, tá ligado? No caso, ele dá 1.5XMG em Enemigos Connector, tá ligado? Só que, mano, isso não vale de nada, né? Inclusive, eu já coloquei ele aqui também no level máximo, tá ligado? Então a gente vai testar aqui o Boros 100%, né, mano? Mas, enfim, vamos entrar aqui agora no Infinity para a gente poder testar o Boros e ver, mano, se tá valendo a pena ou não. Tá indo atrás desse Boros aí, tá ligado, mano? Bom, rapaziada, estamos aqui na partidinha já, tá ligado? Estamos aqui no Infinity na MAC e, bom, estamos aqui já com o nosso querido Boros. Inclusive, para poder colocar ele, a gente gasta aqui 1K, tá ligado, mano? E ele já tá começando aqui também com os statuszinhos de veras interessantes, mano. O maluco já tá começando aqui com 37.3 mil de dano, atacando a cada 6.5 segundos com 22 aqui de range, tá ligado, cara? Inclusive, ele começa com um ataquezinho aqui de line, tá ligado, cara? E tá aqui a modelagenzinha do nosso querido Boros, rapaziada. Tá muito, muito foda, tá ligado? Eu vou falar pra vocês. A modelagenzinha dele tá bem, bem bonita. Inclusive, ele tem uma parada aqui nas costas, mano. Eu não lembrava do Boros ter esse daqui, não, tá ligado? Mas, beleza, né, mano? Enfim, a modelagenzinha do Boros tá muito, muito foda. E, bom, esse daqui é o seu primeiro ataque, como vocês estão vendo, né, cara? Olha o que eu tô vendo aqui, rapaziada. Aparentemente, ele tá dando aqui vários e vários sucos, tá ligado? Ele, tipo, dá um impulso aqui, né, mano? Ele vai até um local aqui e daí ele começa a dar vários e vários sucos pra frente, tá ligado? Parecido, talvez, aí, com algum ataquezinho do Saitama, né, mano? Mas, beleza, então, né? Tô começando bem, só que eu espero um pouquinho mais de damage, né? Mas, ok, enfim. Vamos dar aquele aqui em seu primeiro upgrade, que ele vai aumentar aqui damage e range. Tá ok, tá calmo. Segundo upgrade, damage e range de novo. E, ok. No seu terceiro upgrade, ele já vai estar ganhando aqui um novo ataque, que é esse Ultimate Energy Blast. E vai aumentar damage e range. E vai manter o SPA, então, beleza, né? Deixa eu ver só mais uma vez esse ataquezinho daqui. O ataquezinho tá bem interessante. Só que eu acho que tá com muito efeito, hein, mano? Sinceramente, cara. Tô achando que tá com muito efeito, tá ligado? Ele tá sem efeito sonoro, né? Isso aí é algo complicado, né? Mas, beleza. Vamos dar aquele aqui nesse upgrade. Ele tem mais outro upgrade que ele vai aumentar damage e SPA por algum motivo. Então, ok, tá calmo. Próximo upgrade, ele vai aumentar aqui apenas damage. Então, ok. Próximo upgrade, ele vai aumentar damage aqui e range. Então, ok, tá calmo. E, ok. Vamos dar uma olhadinha aqui agora pra ver qual é que é desse seu segundo ataque, mano. Tô vendo que ele virou cone aqui. E eu não sei exatamente o que ele vai fazer, mas... Ok. Eu tô achando que isso daqui talvez seja um Fou-E, rapaziada. Será que é isso, mano? Aparentemente, não. É literalmente aqui um cone, mano. Só que eu acho que isso daqui deveria ser Fou-E, rapaziada. Porque como vocês estão vendo aqui, mano... Ah, ok. É bem estranho isso daqui, tá ligado? Porque, tipo, rapaziada, ele explodir tipo um bagulhete de energia nessa aura. O ataque de verdade só sai depois, né? Que é o ataquezinho que tá indo reto aqui, né? É, ficou bem confuso essa animação. Mas ok, né, mano? Enfim, vamos tá com ele em seu próximo upgrade que ele já vai tá ganhando aqui outro novo ataque. Que é esse Final Slum. E vai aumentar aqui Damage, Range e SPI. Então, ok, tá calmo. Ele tem mais um upgrade. Vai aumentar Damage e Range. E ele já chegou aqui em seu máximo, rapaziada. Como vocês estão vendo aqui em seu último upgrade, rapaziada. Ele tá dando aqui 1.01 milhões de damage. Atacando a cada 8.5 segundos com 40 de Range, tá ligado? Vou falar pra vocês que, mano... Ele tá bem, bem interessante. Entretanto, não chegou aí no nível do Saitama, tá ligado? O Saitama tá um pouco mais forte que ele, né, mano? Inclusive, deixa eu ver aqui quantos dá pra colocar. Ok, aparentemente dá pra gente colocar aqui 3 do Boros, tá ligado? Interessante, interessante. Inclusive, essa daqui não é a sua primeira versão, tá ligado, mano? A primeira versão do Boros seria, rapaziada, meio que o Boros com a armadura dourada, tá ligado? Então, no caso, essa daqui já é a sua segunda versão. Inclusive, ele tem outra versão que seria um Boros branco, tá ligado? Então, talvez aí, em alguma futura atualização, tenhamos aí o Boros branco, digamos assim, né, mano? Mas, beleza, então. Pelo que eu vi aqui, inclusive, parece que no seu... Ok, no upgrade que ele muda aqui, rapaziada, o seu ataque. Pela primeira vez, ele vira aqui híbride, tá ligado, mano? Então, beleza, né? No caso, no upgradezinho, que ele ganha aí o bagulhete de cone, né? Então, ok. Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver qual é que é desse seu novo ataque. Pelo que eu tô vendo, ele virou aqui um circle gigantesco, tá ligado? Então, beleza. Deixa eu ver aqui agora qual é que é desse seu ataque, hein? Ok, aparentemente, rapaziada, ele vai até o local aqui e dá um super soco no chão e quebra tudo, tá ligado? Aliás, isso daqui, mano, seria bem mais interessante se fosse 4A, tá ligado? Se ele não saísse aqui do local e essa paradinha não fosse 4A. Tipo, ele só dá um salto e bate no chão. Seria um pouquinho melhor, tá ligado? Mas, tá interessante, tá interessante. Deixa eu ver ele aqui agora com o buff de range da Idol pra ver pra quanto de range que ele vai aqui, cara. Deixa eu dar uma olhadinha. Ele vai aqui pra 46. É, cara, eu vou falar pra vocês que eu esperava um pouco mais aqui desse Boros, tá ligado? Eu não vou dizer que o Genus tá melhor, rapaziada, mas eu poderia dizer que sim, porque o Genus, né, mano, tem a paradinha de Burden, né, cara? Se bem que o Genus, querendo ou não, tá com menos damage que ele, tipo, damage bruto, né? É, digamos que o Boros é o segundo melhor personagem até agora desse update, tá ligado? Em primeiro lugar, sem dúvida, o Saitama, em segundo lugar, o Boros e em terceiro aí, o Genus, eu diria, tá ligado, mano? Então é mais ou menos isso daí, tá ligado, cara? Pela dificuldade de pegar o Boros, rapaziada, eu gostaria que ele tivesse um pouquinho mais de damage, tá ligado, cara? Que desse pra colocar, sei lá, só 2 ou 1, mano, e que o damage dele fosse um pouquinho maior, né, mano? Mas do jeito que tá, até que tá interessante, né, mano? Mas enfim, rapaziada, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido, se vocês curtiram, bom, deixa o like, se inscreve no canal. E eu vou ficando por aqui, mano. Até a próxima, valeu, falouz, e foi.